É isso aí meus amigos, estou aqui com o Vitor Vaqueiro, ele vai fazer uma boia aí em homenagem à vaquejada de Brunão e de... Bruno Tatu Bruno Tatu, é isso aí, manda lá Eu vou com uma vaquejada lá no final do alto, só tanto a mãe Vou participar do meu amigo Bruno Barreto e meu amigo Bruno Tatu Que é meus dois irmãos do preto e minha paz Me agrado de ser meu irmão É isso aí Vitor Vaqueiro, mandando o brazão no abuí, parabéns Vitão Obrigado Ô Vitão, você é um amante da vaquejada, né? Um cara que a vaquejada... Eu nem falo mais de vaquejada do preto É, né? Tudo bem com a infância? Tu gosta de vaquejada Ele me deu grande tamanho de peso aqui, ó Fosse criado andando de cavalo, né Vitor? Ele pequenininho De pequenininho É, o grande Vitor Vaqueiro de Itapete É, o grande Vitor Vaqueiro de Itapete É Eu venho todo negócio que eu amo todo mundo É, o Vitor tá aqui, ó É dele, isso, esse animal é dele Agora, olha, ele bem zeladinho, ó Bem gordinho Tá bem gordinho Ele tá tratando bem dela, ó Vitor é zeloso, viu? Obrigado Vitor é zeloso, nosso amigo Vitor Agora um abuí pra terminar, Vitão Abuí, agora vamos dar uma música assim Eu era o morador do sertão Marca de um colo na mão lá do interior Mas me apaixonei por essa morena da de São Vicente Aí ela me iludiu, aí eu me apaixonei por um Monique Aí ela me iludiu, aí eu fiquei chateado Assim eu me apaixonei Como é o nome dela? Monique Manda um abraço pra ela aí, Vitão Monique Boa tarde pra você aí em São Paulo A amizade não é a mesma, a amizade não é a mesma ainda Você me iludiu, a amizade não é a mesma Vitão tá com saudade da Monique Tô É a morena Monique, é, Vitão? É a morena Monique Olha aí, do sol, ela cresce Ô, Vitão, quando ela chegar, o que você vai fazer? Vou dar um presente, ela bem linda Aê, Vitão É, é É surpresa Surpresa Olha aí, Monique, o presente tá guardado Quer dizer que ela viajou, Vitão? Viajou Foi pra São Paulo Foi aqui, foi ali, ali, sério Aí você não esquece, não Ô, Vitão, manda um abraço aí pra ela de novo Aí você diz, Monique Monique, do manhã de saudade Olha aí Como é o nome da jumentinha, Vitão? Caroline É a mãe, a mãe é Carolina e a mãe é Caroline Caroline, a jumentinha do velho, Vitão Vai, da Jenga tá ali, entrou agora, ó É o grande Vitão Valeu, Vitão Prazer lhe ver nesta manhã aqui na cidade de Tapetim Toma vaquejada